Bom dia! Bom dia! Hoje treinando, eu começo em fase específica, com o target em poder. Valências físicas especializadas para a luta. Então, no dia de hoje, nós começamos com o treinamento de potência e velocidade, dentro de uma fase específica de pré-competição. Essa fase agora objetiva o aumento da velocidade do atleta, como também a sua resistência e tolerância à intensidade que ele vai ter que passar durante a luta. Eu estou aqui, estou muito feliz de estar acompanhando o treino do meu irmão. Ele parece que está muito forte e muito rápido. Eu sei que ele está muito rápido. Eu sei que ele vai quebrar a cara de Michael Shannon e botar a cara de Michael Shannon no chão. Chandra Lona. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tremas semanas de treinamento, e surpreendente, na hora de cirurgia, o melhor reenforcimento chegou. O primeiro Pitebol, o reino do Pitebol, o reino do Pitebol do Beleotor. O reino do Pitebol do Bellator, a maioria das passas em história de Pitebol do Pitebol. Não deixe esse casta te lhe, esse cara tem mãos de pedaço. Nesse cara! Mais uma vez, três? Tira essa cabeça! Cabeçada? Com quem? Com o Patricio ou com o Mano? Com o Patricio. Não, não tem os músculos. Ele precisa de um estituto, certo? Ei, Tanner. Ele não vai te machucar. Bate e para do porra. Não, chuta na mesma hora. Vamos. Bota aí, chuta aí. Bota aí, chuta aí, chuta aí. Vai, duas! Isso aí, meu irmão. Keep going, keep going. Vai, vai, vai. Isso aí é perfeito. Foi bom, cara. Hoje eu recebi um monte de advogados de um grande mestre. Então, meus irmãos estão aqui. Foi perfeito para mim, sabe? Eu fiz oito rounds. E foi uma guerra. Foi uma guerra. Eu estou pronto. Vamos! Vamos! mais do que ele conhece. Porque o meu irmão lutou antes. E naquela época eu o imitou. Então, eu conheço tudo sobre ele. Como ele move. Como ele faints. Como ele faz as desfazes. 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 E eu vou fazer isso acontecer. Então, eu vou fazer isso. O que eu estou fazendo aqui é a skin tapar. Com uma longa face. Vai ser um bom hair. Para fazer um mais aerodinâmico. Para o seu combate. É melhor. Mais. 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 Importante a minha frente. Eu estou melhor. Alem. Que mound! Um, dois, cinco. Ok, solta lá. Um, dois. Seis, cinco, quatro, três, quatro. Vamos lá, aqui ó. Aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais pra perna. Vamos lá, vamos, vamos. Boa. 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 Vamos aqui, vamos aqui. Boa. 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 7,4,3,4,3,4,2,3 foram apenas mostrados posições já vimos algumas posições foi ótimo Let's defend his takedowns. Não vai na fight. I'm sure about that. What's up, Bellator? This is Ray Waters here. At Fight Ready, helping Patricio Pitbull be ready for his fight. May 11th, there will be a murder. Welcome to the dog pit. Let's get it, baby. I think my brother stays very happy. And I arrived today now. Three days ago. And he looked very strong. He looked very fast. And very happy. So that's good for him. Let's do it, take it off. Head off Michael Shannon. Bitch. They know too much. It's good for me. A lot of information. Again, just props and put on strategy. Let's go.